Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vlog com vocês, tá bom? Gente, hoje é sábado, vou lá em Baruri, vou buscar meu óculos, gente, porque meu óculos quebrou, a cachorra comeu meu óculos, quebrou meu óculos todinho. E aí, gente, eu já fiz o óculos e eu vou lá estar buscando hoje, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou passar lá na Super Big, gente, pra fazer uma mini comprinha de umas coisinhas que eu vou estar presenteando um casal, que eles vão casar esse ano, né? Então, Deus colocou no meu coração pra me comprar essas coisinhas pra dar pra eles. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar, tá bom? Se você quiser. Então, vamos pra mais um vídeo. Tô só esperando a minha filha terminar aqui de pintar o cabelo pra gente estar indo lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, estamos chegando aqui em Baruri. Eu vou deixar o carro ali no estacionamento. É, ó, gente, Isabelle, eu fiz o óculos dela também. Ela tá com óculos novo. Só que como o dela era uma lente simples, ela pegou no outro dia. O meu é porque o meu tem aquela lente que escurece no solo. Eu não sei falar o nome. A minha é dessa. Só que aí ficou três dias pro meu óculos ficar pronto. E aí, agora eu vou lá pegar. Gente, eu vou passar também lá na Sunbury pra comer um macho lá. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então, pessoal, chegamos aqui no centro de Baruri. Tô andando com o olho fechado porque a claridade coisa é meu olho. Eu vou ver se o óculos tá pronto porque a moça falou que depois das 14. Então, estamos indo lá. E eu vou mostrar pra vocês. Tá fechado? Tô olhando ali. Não, não tô fechado, não. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a loja é essa daqui, ó. Use óculos, tá vendo? Vamos entrar aqui pra ver se o meu óculos está pronto. Então, pessoal, já peguei aqui o óculos, ó. Já saí com ele. Agora eu vou comprar um refrigerante ali pra gente ir lá na Sunbury com o meu lanche. Vamos entrar aqui agora na Sunbury. Nunca tem ninguém quando a gente vem. Aí daqui a pouco aparece gente. Vamos lá pedir. Aqui, gente, agora eu vou escolher aqui o que eu quero pra montar. Olha que delícia. É um churrasco, né? O que é isso? O que é isso? A gente tá colocando o creme cheese aqui, ó. Gente, fica uma delícia. Então, gente, aqui está o meu lanche, ó. Vou passar pra vocês. Peguei uma fantaúva. Olha, uma coca da Isabelle e o lanche dela. E aqui é... Gente, vou passar aqui na Tunoda pra me ver uma sapatilha, porque a minha estragou. Vê se eu acho uma baratinha aqui. Vamos lá ver. Tem bastante sandálias. Olha que sandália bonita essa daqui, ó. Essa verde, essa laranja. Mas eu não quero sandália, não. Eu quero uma sapatilha. Tem bastante, ó. Bastante sandálias. Gente, não peguei a sapatilha. Vou deixar pra me pegar outro dia. Vamos entrar aqui no barracão agora? Entrar aqui no barracão. Tô vendo que tem bastante promoção de coisas aqui. Tô vendo que tem bastante promoção de coisas aqui. Tô vendo que tem bastante promoção de coisas aqui. Tô vendo que tem bastante promoção de coisas aqui. tá bom. Gente, eu peguei um kitzinho de tapoer, achei baratinho, R$ 3,99. Só que quando eu cheguei no caixa, a moça me ofereceu esse daqui, ó. Ele tava mais barato, ele vem dois potinhos e ele é mais resistente do que eu peguei. Esses potinhos, gente, tava sendo na promoção por R$ 2,99. Aí eu trouxe, ó, potinho cinza. Aí eu peguei, porque às vezes eu levo alguma coisa pra firma, sabe? Pra comer lá. Ó. Gente, olha isso aqui que eu peguei. Eu peguei esse cestinho aqui que dá pra poder colocar pão pro café da tarde ou da manhã, dá pra colocar pão de queijo. E o legal, gente, que ele é de de alumínio. Vocês sabem que eu tenho um que eu comprei lá na 25, só que aquele meu ele é feito de papelão, alguma coisa assim. E esse daqui, gente, achei super barato. R$ 12,99. Aí eu comprei um pra mim. Também comprei, gente, essa petisqueira aqui, ó. Tava na promoção, gente. Se eu não me engano, tava R$ 5,99 ou era R$ 6,99. Não lembro direito o preço. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela é vidro. Dá pra fazer mesa posta também, né? Ó. Então eu peguei uma pra mim. E também, ó. Peguei. Gente, eu peguei isso aqui pra Isabelle, que ela pediu. Aí eu deixei a caixinha ali, ó. Isso daqui é uma lanterna, gente, de mesa. Ó, ela clareia, ó. Tá vendo? Clareia super bem. Baratinho, gente. R$ 9,99. Paguei. R$ 10,00. Aí, ó. Dá pra ela baixar assim, ó. Muito legal. Gostei. E também, gente, peguei isso aqui pra mim, ó. É... Isso aqui é... É... Vem três peças de 330 ml. Eu comprei, gente. Sabe pra quê? Pra comer com... Às vezes eu quero comer sucrilhos com leite. Eita, nós. Olha só. Agora que eu tô vendo. Tá quebrado, ó. Eu vou levar lá pra moça ver. Vou levar pra trocar, gente. Ó como que tá aqui. Tá vendo o rachadão? Ela vai ter que levar. Ela vai ter que me trocar, porque... Olha só. Não tinha nem como eu ver que tava quebrado, né? Porque tá assim, ó. Tá vendo? Não tem como. Eu vou levar lá pra moça poder trocar pra mim. Esse daqui, se eu não me engano, tava R$ 19,99. Eu vou levar pra trocar. Nossa, gente. Olha só. Tava tão feliz com o meu negócio. Então, essa daqui foi a minha comprinha. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou finalizar aqui esse vídeo, gente. Eu vou pensar direitinho se eu faço um outro vídeo mostrando as coisinhas que eu comprei, tá? Pra um casal que eles vão casar. E... Eu vou ver, gente. Se eu posso, se eu não posso, tá bom? Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.